Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me... Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço nos meus dias a dia. Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me preparo no meu dia a dia, a minha forma física. Uma das minhas atividades físicas é o futebol. Outra atividade é o polichinelo. Você vai fazer também? A atividade é o... Flexão de braço. É, flexão de braço. Braço. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso de novo. Tchau. 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 Tchau.